Olha, vamos repercutir os acidentes na região, né? Um motorista perdeu o controle da direção da carreta e tombou em uma serra no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na MGC 418. Nossa equipe esteve no local do acidente, né? E tem detalhes pra gente aqui. Como é que foi esse caso aí, hein, Fantônia? A Polícia Militar Rodoviária registrou uma saída de pista seguida de tombamento. É uma carreta que ficou tombada na pista sentido Carlos Chagas até o Flotone. Segundo informações, o veículo, a carreta, viajava de Carlos Chagas carregada com frio, especificamente carne, com destino a uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui no quilômetro 145, são curvas acentuadas, um trecho em descida. O motorista perdeu o controle direcional do veículo e ficou tombado lateralmente. A Polícia Militar Rodoviária esteve aqui no local. Duas vítimas de ferimentos que foram encaminhadas ao hospital apenas com, segundo informações, com ferimentos leves. E a empresa responsável pelo veículo e pela carga fará a remoção da carreta aqui do local. E o mais rápido possível, inclusive, já há uma outra carreta ali posicionada para fazer o transbordo da carga de frios. E, enquanto isso, o local vai ficar bem sinalizado. O que a Polícia Militar Rodoviária pede é que os motoristas prestem atenção para uma combinação perigosa nos últimos dias. A pista foi reformada e também a questão do clima, a chuva. Então, essa combinação de chuva mais pista reformada, os motoristas têm que ter atenção, porque têm acontecido diversas saídas de pista, seguida de tombamento, capotagem. Uma vítima fatal foi registrada semana passada em função de acidentes aqui na MGC 418, a poucos quilômetros aqui à frente. Então, o que se pede é que os motoristas mantenham a calma, mantenham a paciência para fazer um deslocamento com segurança. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. E aí, a MGC 418, a gente sempre está falando nela aqui, né, Fantoni?